A CIDADE NO BRASIL Se for o sol, o astro rei que rege o seu destino Vou buscar a energia, a paz do seu carinho Descobrir os elementos da sua natureza Desvendar toda a geografia da sua beleza Vou descer a serra pra te ver Na praia dos amores quero ter você Amor, eu tô indo pra ficar Junto ao mar, quero te amar Sou todo suado, sabor de pecado, pura sedução Rada madrinha de dia, de noite, minha fantasia Quero te sereia Vem rolar na areia Você vai me dar seu coração Todo seu calor Deusa do amor Fruta tropical Minha paixão Vou descer a serra pra te ver Na praia dos amores quero ter você Amor, eu tô indo pra ficar Junto ao mar, quero te amar Seu corpo suado, sabor de pecado, pura sedução Fada madrinha de dia, de noite, minha fantasia Quero te sereia Vem rolar na areia Você vai me dar seu coração Todo seu calor Deusa do amor Fruta tropical Vem rolar na areia Vem rolar na areia Vem rolar na areia Vem rolar na areia Você vai me dar seu coração Todo seu calor Deusa do amor Fruta tropical Minha paixão IncluNo Vem rolar na areia Vem rolar na areia Obrigado.